Em um instante, num piscar de olhos, a vida se transforma. A exposição do 25º Inverno Cultural, o Sherazade, foi aberta ontem no Centro Cultural da UFSJ. É o artista Ilau Samilau quem traz seu livro sem fim, referências a um instante inusitado, ao tempo alterado que nos transformam. Um pouco antes, no Amfiteatro da UFSJ, o artista nos contou sobre sua trajetória entre os papéis, a poesia e a arte. Eu fui professor também, quer dizer, durante 20 anos eu dei aula na Universidade do Espírito Santo, na Federal, e fui me organizando também, para que um dia eu pudesse me identificar às artes plásticas, exclusivamente. Do papel para o texto, palavra, palco. Indagações de hoje são as indagações de ontem. O homem e suas reflexões primordiais na peça Eclipse, trazida pelo Grupo Galpão. Dizem que aqui é Europa. Em São Petersburgo, chegou a fazer 200 graus abaixo de zero. A primeira noite do inverno foi do samba. Do coração das minas, a Associação das Escolas de Samba, Blocos e Ranchos de São João del Rey apresentou o João Miguel e o Grupo Reinovação na Praça São Geraldo. Essa foi só a primeira das praças tomadas pelo samba. Próximo sábado tem mais. Não apenas um sábado para o samba, mas uma vida inteira. Lecy Brandão subiu ao palco Cairós. O coração mangueirense da cantora cativou o público no encerramento do primeiro dia do inverno da Universidade Federal de São João del Rey. Júlio é tempo da arte. Programe-se! Para crianças de 8 a 12 anos, durante toda a semana acontece, das 13 às 16 horas, a oficina de narrativa de causos e criação de personagens no Espaço Fortim, que fica no Fortim dos Imboabas, Rua Altamiro Flor, 103 Alto das Mercês. Para os maiores, às 13h30, inicia o colóquio interdisciplinar Tempos Possíveis na Sociedade de Concertos Sinfônicos de São João del Rey. Às 14h, a conferência é ministrada por Peter Pau Pelbar, da PUC de São Paulo. Às 15h, por Rosana Bianchini, do Instituto Cairós. Encerrando, às 16h, tem Rodrigo Minelli, da Fundação Rodrigo de Melo Franco, UFMG, e Fabiano Moraes, da MUVI Nelcom. Enquanto isso, no Salão Nobre da ACI Del Rey, às 15h, será aberta a exposição Paisagens Mineiras Estado de Minas. No Largo São Francisco, tem Cuic Companhia de Dança, com o espetáculo Ressonâncias, às 16h. Às 17h30, da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, sairá a procissão de Nossa Senhora do Carmo. No Anfiteatro do Campo Santo Antônio, às 18h, o primeiro encontro da primeira mostra de ensaios Arte e Cultura, com o tema Arte e o Ensino da Arte na Universidade, com o artista e professor João Qualia e Ilau Sami Ilau. Encerrando a noite, mostra Cairós Audiovisual, com o Tempo de Fé, direção de Tiago Morandi e com a direção de André Nascimento. Deus esteja, direção de Mariana Fernandes. Aproveite e descubra o inverno. Cairós, um tempo possível. Música Legenda Adriana Zanotto